No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez, galera, mais uma vez falando sobre o caso do Cavani, porque ontem, depois do jogo do Grêmio, um jogo que deu um alívio aí pros torcedores gremistas, né, 2x0, jogando pra cima, então teve uma live aí, jornalista Cesar Cidade Dias, gremistão, pra quem não conhece o canal do cara, vou deixar o link na descrição, se inscreve no canal dele, ele traz direto muitas informações, tem muita coisa que eu trago, que eu pego fonte aí do Cesar, grande Cesar, então, manos, o que a gente vai falar nesse vídeo? Ontem ele fez uma live após o jogo, conversando com a torcida, falando bastante coisa, e ele trouxe informações sobre o Cavani, o que que ele falou? Vamos assistir agora, juntos, porque essa informação aí, tem uma parte dessa informação que a gente já sabia, porém, ele disse mais coisas que eu não tinha trazido, não tinha falado aqui pra vocês ainda, e que dá pra dar uma iludida, beleza? Então, é o seguinte, ele falou isso aqui, mano, vou deixar aqui o vídeo pra vocês, um trechinho. Vocês viram então, né, galera, o que que ele falou? Que o Cavani pode sim querer jogar no Grêmio, tá? E não está mais afim de jogar na Europa. Ele já recusou a proposta da China aí de 15 milhões de euros, tá? Ele já não, parece que não tá querendo jogar em outro lugar, a não ser na América do Sul. E que ele pensa sim no Grêmio aqui na América do Sul. Ele quer o Grêmio na América do Sul, ele já deve ter visto todo esse burburinho, esse alvoroço na internet. Ele está sabendo o carinho que ele vai ter aqui no Grêmio. Então, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que o Cavani aí vai acabar, pelo menos, cara, pelo menos, dando uma posição dele sobre o Grêmio publicamente. Gente, eu acredito que isso, pelo menos, no mínimo isso, tá ligado? Se ele não acabar aí sendo acertado pelo Grêmio, com o Grêmio, né? E estão falando, velho, tá dando bastante burburinho aí que ele pode já ter alguma coisa negociada aí com o Grêmio, sim. E ele só tá ouvindo as propostas lá da Europa, de times da Europa, igual do Atlético de Madrid, que eu acredito que essa semana ainda, hoje, amanhã, já vamos ter uma posição aí do que ele falou aí sobre o Atlético de Madrid, sobre a proposta do Atlético de Madrid. Então, tudo isso foi falado ontem na live do César Cidade Dias. Se inscreva lá no canal dele, mano, porque ele também traz bastante informações. Eu trago, como eu já falei, eu consigo uma boa fonte aí com ele, trazendo informações. Então, ele é um cara muito gente boa e informada, fechou? Mano, se inscreve aí no canal, pra vocês conseguirem acompanhar e receberem os vídeos direto. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Sempre quando sair um vídeo novo, vocês já serem os primeiros a assistirem, beleza? E também me segue lá no Instagram, pra gente tentar bater os 10 mil seguidores no Instagram. E, claro, os 200 mil aqui no YouTube. Fechou, gurizada? E o Twitter também é no TagFoot, que eu compartilho lá bastante coisa também. Fechou, gurizada? Então, muito obrigado aí por ter assistido. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto. Eu só queria trazer mesmo essa informação sobre o Cavani já tá cogitando o Grêmio, né? E ele não tá, de repente, não tá querendo muito a Europa. Só se for uma proposta, eu acho que ele só vai ficar se um clube abrir muito os cofres. Porque se não, se for por menos do que ele pede, ele vai, acho que, repensar mesmo de vir aí pro Grêmio aqui na América do Sul. Beleza? Deixe aí, gurizada? Deixa o likezão, se inscreve. E nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui! waso? Beleza? E aí? E? 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 E aí